Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Natália Pérsico, tenho 19 anos, e tenho como grande objetivo aqui te ajudar a alcançar uma rotina mais produtiva, ter hábitos mais saudáveis, mais resultados. E nesse vídeo eu vou te contar o que você precisa compreender pra gerar mudanças significativas na sua vida. A geladeira tem que sempre fazer a limpeza enquanto eu gravo, sério? E já adiantando que talvez não vá ser o que você quer ouvir, não vai ser nenhum segredo, nenhum atalho, pra percorrer, inclusive isso não existe se você já caiu em algum tipo desse conteúdo, sinto muito pelo seu tempo perdido. Nesse vídeo eu quis te trazer tudo o que eu aprendi e tudo o que eu aplico pra ter uma rotina produtiva. Eu venho trazendo vários vídeos mostrando a minha rotina, como ela tá sendo produtiva, todos os hábitos que eu tenho, mas de fato teve muita coisa por trás, eu tive que vencer muitas coisas, passar por muitos desafios pra viver o que eu vivo hoje, de enfrentar muitas vulnerabilidades, fragilidades. Inclusive, nem sempre eu fui produtiva, nem sempre meus dias são bons, totalmente produtivos. Eu tenho dias ruins como qualquer outra pessoa. Mas pra vencer isso e continuar vencendo isso, eu tive que entrar numa jornada de autoconhecimento muito grande. Eu tive que ler muito, aprender muito, e claro, ter muita humildade pra entender que eu precisava mudar. E antes de começar com o conteúdo em si, você precisa fazer uma coisa, na verdade, duas coisas. Curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal. Quando você curte meus vídeos, o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e ele entrega pra mais pessoas que também precisam ser ajudadas, serem beneficiadas por esse conteúdo. E quando você se inscreve no meu canal e ativa as notificações, você recebe meus vídeos em primeira mão sempre que eles saem. Então já faz isso e vamos para o vídeo. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda pra gerar qualquer tipo de mudança na sua vida tá muito relacionada a isso. Nós, seres humanos, somos seres vulneráveis, somos seres imperfeitos. E o primeiro passo pra gerar essas mudanças é você identificar as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. Pra, a partir disso, você poder tá buscando, então, maneiras de estar se fortalecendo, evoluindo. A perfeição nunca esteve na minha lista de desejos e também não deveria estar na sua, porque onde há perfeição, não há possibilidade de mudança. E nesse sentido, nenhum ser humano é perfeito e nem nunca será. Enquanto você estiver buscando pelo seu progresso, isso já vai ser mais do que suficiente. Você pode ter certeza que se a cada dia você estiver buscando pelo seu melhor, você já vai estar no caminho certo. E por isso, é muito importante que você não compare a sua trajetória com a trajetória de outra pessoa. E com as redes sociais, isso se tornou cada vez mais difícil, porque as pessoas acabam mostrando muitos sucessos, onde existiram muitos insucessos pra que elas chegassem nesse ponto. As falhas não são tão interessantes quanto os nossos êxitos. E ninguém nasce forte, gente, de verdade. Nós nos tornamos fortes quando enfrentamos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. E vale lembrar que inspiração é diferente de comparação. Inspirações são muito válidas. Você está se inspirando naquela pessoa de sucesso que alcançou os objetivos que você também quer alcançar e está se inspirando ali nessa pessoa pra também estar se motivando sempre com esses exemplos com o que ela conseguiu, com o que ela enfrentou. Isso é muito interessante e eu também faço isso sempre. Ai, meu olho! Outro ponto que te impede de ter mudanças significativas é você sempre estar querendo pular etapas, buscar atalhos. E nesse sentido, você está querendo sempre facilitar as coisas que são difíceis. Não sei se você já parou pra refletir, mas no passado, nossos pais, nossos avós, tinham que fazer muitas coisas além do que a gente faz atualmente pra conseguir certas coisas. Por exemplo, comunicação. Eles tinham que pegar aquele telefone e ficar girando, girando, girando. Ou também não existia isso com nossos avós. Eles tinham que enviar cartas e esperavam semanas ali pra serem respondidos. E atualmente, você consegue falar com a pessoa olhando pra ela ali no FaceTime ou também pelo WhatsApp. Pedir uma comida pelo iFood em dois toques e chega em menos de 30, 40 minutos na sua casa. Então, tudo está muito mais facilitado atualmente. Tudo a gente alcança com mais facilidade. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Essas tecnologias são incríveis. Elas já ajudam muita gente. A internet, hoje em dia, alcança mais pessoas. Consegue ter vídeos como esse aqui que eu estou fazendo. Só que elas se tornam boas quando usadas com sabedoria. Atalhos são incríveis quando eles estão ali pra potencializar a nossa vida. Quando eles nos tornam pessoas melhores. Quando eles liberam ali o nosso tempo pra investirmos em nós mesmos. Mas, como tudo que vem muito fácil, é mais comum não darmos o devido valor. Quem busca atalhos não constrói conhecimento. E toda construção vai haver dificuldade, vai haver desafio que você precisa enfrentar. Retomando, o atalho se torna ruim quando você o busca pra não ter que se esforçar. E o problema disso é que só você pode construir o futuro que você deseja. O terceiro fator que te impede de gerar mudanças significativas na sua vida é estar sempre buscando felicidades momentâneas. Se acostumar com felicidades momentâneas. E existem várias formas de alimentar esse comportamento. Várias mesmo. Mas eu vou citar aqui a mais comum, que atualmente eu vejo que se repete demais mesmo, que é o uso de celular. Vou tentar explicar rapidamente aqui o efeito desse comportamento, mas isso é algo que é interessante você ir atrás e estudar mais. Existe algo chamado dopamina que é gerado pelo seu cérebro toda vez que existe um estímulo de recompensa, um estímulo de prazer. E o seu cérebro está sedento por dopamina a todo momento. E se você coloca grandes quantidades, abundantes quantidades de dopamina de forma imediata, com recompensa imediata, como o celular, fica ali horas no TikTok, horas no YouTube vendo vídeos aleatórios que te deixam felizes, vídeos engraçados, enfim, no TikTok também tem isso. Você vai estar dando o que a sua mente quer. E isso vai se tornar um vício e vai fazer com que todos os outros hábitos que também geram dopamina, só que em menores quantidades e a longo prazo, se tornem muito entediantes. Como estudar, ler, se exercitar, que são hábitos essenciais. E esse é justamente o problema. Você precisa fazer isso. E se você fica alimentando aquele comportamento, aquele tipo de comportamento, que traz aquela recompensa imediata, você sempre vai estar triste, insatisfeito com os seus hábitos, da sua rotina. E quando eu entendi isso, quando eu aprendi isso, e comecei a parar de buscar prazeres momentâneos, parar de buscar essa recompensa imediata com o meu celular, por exemplo, existem outros fatores, mas focando no celular, eu comecei a valorizar muito mais todas as pequenas recompensas que eu tava absorvendo com os meus hábitos. E os maus hábitos cobram um preço muito caro no futuro, muito amargo no futuro. O preço da insatisfação, o preço do fracasso, o preço da decepção. E o último ponto que eu quero trazer é sobre comprometimento. No início de todo o hábito que você for introduzir na sua rotina, vai haver muito ânimo, muita empolgação. Mas quando esse ânimo e quando essa empolgação forem embora porque isso vai acontecer, você precisa se aliar ao comprometimento. Você, quando clicou nesse vídeo, você já tomou uma decisão de mudar em algo. E eu quero que você entenda que é no que é rotineiro que a mudança se instala na sua vida. É no que existe uma constância, uma frequência, no que você se compromete a fazer todos os dias, e o seu corpo vai se adaptando. E se está difícil pra você fazer algo, é porque não está sendo prioridade na sua vida. Se está difícil levantar e ir pra academia de manhã cedo, é porque não é prioridade na sua vida. Se está difícil você se alimentar de forma mais saudável, escolher a fruta ao invés do bolo, ao invés da bolacha, é porque não é prioridade na sua vida. Se está difícil sentar a bunda na cadeira e ler todos os dias, é porque não é prioridade na sua vida. Porque quando você entende a importância daquele comportamento na sua vida, você visualiza aquilo, você mentaliza a transformação que aquilo está te trazendo, se torna muito mais prazeroso fazer aquilo todos os dias, demanda muito menos esforço você fazer aquilo todos os dias. Por isso que eu estou sempre lendo, comprando livros, eu tenho humildade intelectual pra entender que eu não sei de tudo e que eu preciso aprender cada vez mais sobre mim mesma, sobre como o meu corpo funciona, pra poder entender também a importância de cada um dos hábitos que eu quero ter na minha vida. Porque o conhecimento, ele age como uma peça facilitadora, uma peça que está ali pra te instruir, uma peça que está ali pra te mostrar todos os benefícios que você vai colher ao estar ali fazendo isso todos os dias. Mas vale lembrar que o nosso cérebro precisa de descanso, precisa de equilíbrio, caso contrário, ele pifa, ele não funciona direito, ele precisa de horas de sono adequadas ali com qualidade pra estar processando tudo o que a gente está aprendendo de novo. É durante o sono que as nossas memórias são consolidadas, é durante o descanso que o nosso cérebro opera em novas ideias, é por isso também justamente que você enquanto está tomando banho, por exemplo, fica lá tendo vários insights porque você está em um momento de relaxamento. E o relaxamento leva à neuroplasticidade que nos ajuda a processar essas informações que a gente absorveu durante o dia, durante os períodos de estudo, durante os períodos de trabalho. Todo trabalho duro deve ser feito com inteligência, nenhuma pessoa bem sucedida consegue fazer tudo que ela faz estando esgotada. Mas foi isso, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. E caso isso tenha acontecido, não se esqueça de clicar ali no like e curtir esse vídeo, compartilha com alguém que também está precisando ouvir essas informações, também se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os próximos conteúdos. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse formato também para ajudar vocês de uma forma mais profunda. É isso, pessoal, beijos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.